A experiência de terceirização no Sistema Único de Saúde na capital do Rio de Janeiro foi objeto da palestra do vereador Paulo Pinheiro no dia 23, que veio a Brasília, convidado pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Pinheiro tem formação em pediatria e experiência em gestão hospitalar. Ele mostrou com dados, com exemplos, com fatos, o desastre que é a administração da saúde através das organizações sociais. Desde que começou o processo de terceirização da saúde daquela capital, o orçamento para a pasta subiu de R$ 1,9 bilhão em 2009 para R$ 4,9 bilhões neste ano. Doze organizações sociais foram contratadas para gerir 40% das atuais 309 unidades de saúde. A terceirização, no entanto, não melhorou o desempenho no setor. As taxas de mortalidade permanecem praticamente inalteradas. O índice de óbitos maternos aumentou e está acima da média nacional, segundo o vereador. No mesmo período, a quantidade de servidores públicos da saúde caiu de 28 mil para 21 mil e 22 mil foram contratados pelas OS. Os contratos de trabalho são precários e as OS deixam de fazer o recolhimento de encargos sociais. Pinheiro também apontou uma série de irregularidades no funcionamento das organizações sociais, entre elas, superfaturamento nos contratos de serviços e nas compras efetuadas. Essas contratações foram feitas em inspeções realizadas pelo Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. A quantidade de unidades de atendimento primário aumentou, mas a continuidade da assistência ficou prejudicada. O atendimento nos hospitais terceirizados são regulados e até esse serviço é contratado. Não bastassem os problemas na assistência e as irregularidades administrativas, os programas de residência médica das unidades terceirizadas estão sendo prejudicados. A questão do estudante de medicina, ele tem que entender que tipo de trabalho está sobrando para ele quando ele se formar. Ele tem que desde já entender o que significa isso. O método adotado pelo governo da capital carioca para entregar a saúde para exploração privada começou com a sonegação de informações, estatísticas de produtividade. A demonização dos servidores foi outra ação. A qualificação das organizações sociais foi feita pela Casa Civil. A princípio, só eram admitidas instituições do Estado. Depois, passaram a qualificar organizações de outros estados. Hoje, segundo Paulo Pinheiro, as emergências dos hospitais da cidade do Rio de Janeiro sofrem com problemas crônicos. Segundo o vereador, o plantão judiciário é a melhor maneira de internar um paciente no Rio de Janeiro. É possível administrar qualquer coisa pública com um servidor público. É uma fantasia que a administração terceirizada, flexibilizar a gestão, vai melhorar. Eu tenho experiência de que não é verdade, pelo menos no Rio de Janeiro não foi verdade.